Olá, meu nome é Lucas, sou médico veterinário, sócio-proprietário da Clínica Pet Visão, e hoje nós vamos falar sobre as principais doenças oftalmicas que acometem a raça Classe Raul. Quais são as principais? O glaucoma é a mais comum que nós atendermos no dia a dia. O glaucoma é quando tem um aumento da pressão dentro dos olhos. Esse aumento da pressão traz consequências graves, como alterações na retina e também muita dor, e na maioria das vezes pode levar à cegueira do paciente. É importante fazer o diagnóstico precoce, através de exames de pressão, e tentar o tratamento o quanto antes para evitar a progressão. Uma outra alteração muito comum nessa raça é o ectrópio, que são as pálpebras caídas. É uma eversão da pálpebra, onde ela fica exposta, trazendo secreção, trazendo conjuntivites e inflamações na região da superfície ocular. O tratamento para essa alteração é cirúrgico, fazendo uma plástica palpebral para melhorar a função dessa pálpebra e a distribuição lacrimal nessa região. E por fim, a cerato conjuntivite seca, que é conhecida como olho seco. É uma alteração muito comum nessa raça também, onde há falta de produção lacrimal e o tratamento é baseado através de medicações tópicas, que vão fazer o estímulo dessa lágrima para que volta essa produção e então evite consequências como cicatrizes, lesões na córnea e dificuldade de visão a longo prazo. Ok? Espero ter contribuído de alguma maneira. Qualquer dúvida, a vetivisão está sempre à disposição para esclarecer. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!